Estumar Então tá cagado Cagado barro O Theo entra no... Olha aqui, amor, dando tchau Você fala bem esquisito Quem? Quem fala esquisito? O senhor, eu não cago Cagado, cagado Tô gravando aqui como você fala Toma, Theo E a Sarah que tá ensinando Olha Caminho do Oriente Que bagulho legal O Theo, eu quero ver Meu Deus Quero gravar e só descer esse voo aqui Um agapuari ou um passarinho Ah, esse tatuzinho aí que é legal, hein? Terceira, todo asfalto, né? Olha aí Mãe, oi Algo do Zato Estava lá, né? Legal Olha isso, entendeu? Legal, hein? Sim Olha, Pedrona Estava com o pé do lado Dois Olha pra lá Aí eu fui olhar Eu procurei O Zato já tava caindo em cima De um pau lá Grande, ó Bem cabulíssimo Aí depois Aí depois É um saque Aí ele olhou pra trás E caiu de cabeça Até que Ele rindo Desespero Eu acho que ele achou Que era igual um muro Porque na casa dele O muro é baixinho Porque a janela Deve parecer baixo Acho que é bem aqui Que as alceiras É muito bonito, hein? Pois é Ai... Ai...